OVNI filmado na Argélia 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 E oVNI filmado na Argélia homem agora não só para mim o que eu vou ficar no meu barco é mais eu não vou ficar não vamos para mim eu acho que eu não sei se gostou do vídeo inscreva-se no canal obrigado e até a próxima postagem não estamos sós E aí